Fala rapaziada, beleza? Manos, é o seguinte, pra liberar essa beleza aqui agora, sem esperar todos os passes, 30 níveis de passes, vou gastar mais ou menos umas mil gemas. Meu amigo, aqui é doidão, eu não vou esperar não, vai vir mil gemas brotando nessa conta. Ok. E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, o seguinte, vocês já viram que tá bloqueada a Belly, mano, a Belly tá bloqueada e nós vamos ter aí a missão de desbloquear a Belly. Então nós vamos já começar a partir de agora, sem enrolação rapaziada, vamos aqui pra tela inicial, já estamos aqui e vamos direto pra loja, mano. Antes de tudo, falar pra vocês aí, claro, né, rapaziada? Se você não comprou ainda seu pass, vai lá atrás, o seu Brawl Pass vem aqui atrás, coloca o código BRUNOCLASH, manos, isso mesmo, colocou o código BRUNOCLASH, inserido aqui, GGzão, você já vai tá apoiando o canal BRUNOCLASH, manda lá no meu Instagram que você pode ganhar aí gemas pra também comprar o próximo Brawl Pass ou skins pra você. Então é isso, manda lá BRUNOCLASH no Instagram. Mas ó, hoje é dia de fazer zoeira, então nós vamos vir aqui na loucura total e vamos colocar gemas, né, pra poder conseguir liberar agora, não quero esperar não, meu mano. Então vamos lá, vamos comprar agora 950 gemas, 280 reais, mas vamos comprar, mano. Vamos lá então, partiu agora. É isso, Deus das gemas vem chegando e já avisa que o processo foi completado e 950 gemas brotando na nossa loja, olha isso aqui, meu amigo. Meu Deus do céu, mano, muita gema, agora é hora de fazer a loucura, né, rapaziada? A gente é doido aqui. Mano, então vamos lá, vamos direto pra loja, aqui pra loja não, pro Brawl Pass e já temos aqui a informação do Brawl Pass, a temporada 6, Gangue do Braço Dourado, mano. Ó, são muitos, muitos passos aqui pra eu poder chegar na Belly, né, que é no nível 30 do Pass, né. Tá aqui, ó, Belly pra ser desbloqueada no nível 30, mas eu não quero esperar, né, meu amigo. Esperar é o caramba, eu quero é agora, rapaziada. Então, vamos ativar o nosso Pass aqui com 249 gemas aqui, que já dá uma economizada também. Já liberado o nosso Pass, já subimos 10 níveis aí com o Brawl Pass também, comprando essa promoção. E agora, meu amigo, agora é hora de subir, mano. Descendo o dedo nas gemas, meu mano, bora lá então. Chegamos, mano, 29, agora nós vamos liberar com mais 30 gemas. E GG, meus manos, conseguimos liberar a Belly, ó, mano, ó, ó, ó. Uuuuh, liberamos a Belly, libera. Uhuuuh, ó, cê é louco, moleque. Liberamos a nova Brawler, cromática Belly, mano. Loucura total, né, rapaziada? A gente quer é usar a Belly, mano. Ah, liberei também a skin do coach pistoleiro, mas isso aí eu vou mostrar num próximo vídeo. A gente vai testar ela também, vai ser uma zoeira. Hoje, a gente vai testar a nossa Belly, meu mano. Vamos aí testar a Belly, zica da balada, e ver como que ela vai se sair aí na partida com os caras, rapaziada. Bora lá então, vamos testar a Belly, porque eu quero já saber como é que tá isso aqui, rapaziada. Ó, a Bellyzinha, ó, cê é brabo, mano, cê é brabo. Bora lá então, vamos testar agora, mano, a nossa Belly, pra ver se ela tá tão forte assim. Então, partiu. Agora vamos testar no Pique Gema, mano. Bora que bora, hein, agora vai dar bom, rapaziada. Bora lá, hein. Fui pego na safadeza. Ô, vamos, vamos, acorda aí, mano. Tá maluco? Ó, mano, o range é gigante, mano, o range é gigante. O range é grande, o range é grande, ó, vai passando lá os Baratex ali. Ô, 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 opa, já deu ali um. Ó, olha onde pega, mano, é absurdo, mano, é absurdo. Nossa. Vamos lá, guardei meu super aqui de boas, tranquilão. Opa. Opa. Beleza. Boa. Ai, nossa. Aê. Aê. Opa, opa. Ó, 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 ó. Aê, deu ali o ricocheteado. E aí funcionou, né, mano? Boa. Tá marcado, tá marcado. Qualquer dano vai ser bom, hein. Vamos ver, vamos ver. Ai, 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 vem pra mim, vem pra mim. Boa. Beleza, 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 beleza. Muito bom, hein. Aí, ó, funcionou, hein. Ó, você é louco. Vamos bater ali, ó. Mano, o ricocheteado dos tiros são interessantes, porque eu vendei bem depois, né, mano? Muito doido. Bora agora testar ela na última pra ver o que vai dar, mano. Tá dando bom, hein. Então, partiu. Bora lá, então. Vamos aqui agora no modo nocaute, mano. Vamos ver se vai dar bom aqui, se meu time vai funcionar, qual que é a ideia. Partiu, bora, bora, bora. Vamos lá, hein. Já vi que tem gente vindo por ali, ó. Já tem gente vindo por ali, hein. Ó lá, ó. Ó lá, ó lá. Tá tomando, tá tomando. Ah, pegou, pegou. Boa. Aqui deve ter gente. Opa. Opa. Deu bom. Vou pegar, vou pegar. Vou pegar. Ó, ó, ó. Aí. Levamos, mano. Levamos os três do time aniversário. Bora lá. Vamos fechar rapidinho, rapaziada. Bora, partiu, hein. Será que ele vai vir de novo fazer a mesma coisa? Não é possível, mano. Ó lá, de novo. Já era. Já foi aqui de novo. Agora só falta aquele lá, ó. Ih, meu mano. O bagulho ficou doido pra ele, hein. Hum, ele foi... Ah, pensei que ele ia ficar quietinho lá. Ele podia ficar quietinho lá. Opa. Ó. Hum. Pensei que ia rolar ali o danozinho. Opa. Opa. Pegou, pegou. Opa, opa, opa. Ai, caí, mano. Não, não é possível que nós vamos perder esse round, mano. Não dá, mano. Ah, ele desceu. Ele desceu. Então tá mais fácil, mano. Tá mais fácil, tá mais fácil. Vamos ver o que vai acontecer ali embaixo, rapaziada. Ó, o Rufus tem como vencer tranquilamente, né, meus amigos? E deu bom, mano. E deu bom demais, mano. Deu bom demais. Funcionou e ganhamos aí. Muito bem. O jogo também no nocaute, rapaziada. É isso, mano. A Belly tá braba, mas como é que ela sairia se ela tivesse full com Star Power, com acessório? Vamos fazer o seguinte? Vamos ver no próximo vídeo, rapaziada. É o seguinte, ó. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, porque nós voltamos com mais vídeo. Mostrando ela full, full, full até o mato pra poder bater de frente com a rapaziada, beleza? Então é isso, mano. Tamo junto. Não esquece de apoiar na loja. Abraço, falhou e foi. Tchau.